Olá pessoal, como andam os estudos para a Defensoria Pública do Estado do Rio? Firmes e fortes, hoje nós vamos continuar os estudos da Lei Complementar nº 6, de 77. Hoje também é o dia de envio da oitava aula do nosso curso de questões sobre a legislação institucional. Então, se você já adquiriu até o final da noite de hoje, receberá o oitavo encontro, a oitava aula, mais questões para estudo. Falaremos hoje dos artigos 24 e 25 da Lei Complementar nº 6, de 77, que versará sobre os órgãos de atuação da Defensoria Pública do Estado do Rio. Se houver necessidade de serviço em relação à criação, modificação, é possível que o Defensor Público Geral do Estado possa, então, criar ou modificar órgãos de atuação. Além de criar ou modificar, é possível que o Defensor Público Geral do Estado possa extinguir aqueles órgãos de atuação vagos. Então, no seu esqueminha, se você está assim realizando, você pode colocar Defensor Público Geral do Estado, criando, modificando e extinguindo os órgãos de atuação. Tá certo? Esta é uma competência do Defensor Público Geral do Estado. Quando eu falo de órgãos de atuação, nós temos que observar o seguinte. Os órgãos de atuação, eles se identificarão da seguinte maneira. Nós temos Defensorias Públicas no segundo grau de jurisdição. Bom, então nós temos Defensorias Públicas no segundo grau de jurisdição. Defensorias Públicas, Curadorias Especiais e Núcleos da Comarca da Capital. Nós temos ainda Defensorias Públicas e Núcleos das Comarcas de primeira e segunda entrâncias. E temos ainda Defensorias Públicas Regionais em função de auxílio ou substituição discriminadas por ato do Defensor Público Geral. Então, como que esses órgãos de atuação se identificam é importante para a sua prova. Defensorias Públicas no segundo grau de jurisdição. Defensorias Públicas, Curadorias Especiais e Núcleos da Comarca da Capital. Defensorias Públicas e Núcleos das Comarcas de primeira e segunda entrâncias. E Defensorias Públicas Regionais com função de auxílio ou substituição discriminadas por ato do Defensor Público Geral. Fechamos, então, provisoriamente com o artigo número 25 e voltaremos com mais artigos sobre a Lei Complementar 6 de 77. Fiquem com Deus e até o próximo encontro!